Quando na praia novamente o sol brilhará Lá estarei e ficarei bem junto ao mar 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Stay the night Come on, stay the night Stay the night Yeah Stay the night Let it all go show Stay the night Stay the night Don't say you don't know Stay the night It's alright Just stay the night Stay the night Let it all go show Stay the night Stay the night Stay the night Don't say you don't know Stay the night